Fala, galera! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Benoliel e já participei algumas vezes do Rio Gastronomia. E, é claro, eu acho uma delícia. Mas como a gente ainda não pode se juntar àquela aglomeração normal que a gente se amarra, eu fui convidado pra apresentar essa série de 10 aulas gravadas aqui em São Paulo, no Farol Santander. E pra essa aula, eu tô com o chefe Alessandro Trindade, ele que é especialista em gastronomia do Senac RJ e que vai fazer pra gente uma carne cervejeira. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivos. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia. Hoje, Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benogliel, junto com Estela Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes. E brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Tempo com moderação. Naturgi. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. tem um papel fundamental para o futuro da CKD do Alimento. Para o ar de aterno. Obrigado, gente. Eu sou o Alessandro Trindade, especialista de gastronomia, Senac RG. E já fazia uma carne cervejeira. Simples. O mais importante aqui são os conceitos de utilizar a cerveja como ingrediente que faz uma... Eleva esse prato, uma carne, para um nível que qualquer pessoa consegue fazer. Então, é uma receita de ingredientes simples que qualquer pessoa no Brasil consegue fazer. Então, a gente vai trabalhar juntos aqui, falando algumas técnicas e alguns conceitos. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo vai ser a carne, que é o elemento principal desse prato. Aqui, a alcatra. Então, eu vou fazer pequenos calopinhos. Importante. Como a carne vai ficar muito tempo no cozimento, o ideal é cortá-la contra a fibra. Mas, como estão os calopinhos, então, eu cortei os primeiros na fibra. E agora, eu vou para a ponta-fibra. Então, isso é uma mista que as pessoas acham. Ah, cortou a carne errada, a carne, ela vai... Ela vai endurecer. Não. Não existe nenhuma substância nas carnes que façam ela endurecer. O que acontece? No processo de mastigação, seus dentes vão abrir as fibras. Então, já com a fibra ao longo, vai dificultar um pouco mais. Mas, pelo longo cozimento, em líquido, isso vai ficar macia e deliciosa. Tá bom, gente? Mas, é importante sempre cortar, sempre que possível, com a sua fibra. Elezano, por que você está usando a alcatra nessa receita? Então, Pedro, porque, pelo tipo de preparo, poderia ser uma carne, tanto do quarto dianteiro, quanto do quarto traseiro. Por facilitar o processo, que a ideia é partir do zero a receita, eu não fiz marinada, eu não fiz nenhum preparo, então, para mostrar que é muito fácil fazer uma carne com cerveja. Então, partir para o quarto traseiro, que é um quarto mais macio, e escolher a alcatra, que é uma carne, é um corte que é muito fácil de se achar. Não é um corte específico. Obviamente, eu quero levar essa receita ainda mais ao alto, então, eu posso trabalhar ela com um corte mais específico. Mas, eu usei a alcatra por ser fácil de achar. Ou seja, acessibilidade é a palavra de ordem. Sim, porque, no meu entendimento, a minha cozinha, ela pensa muito em facilidade e acessibilidade. Legal. Porque as pessoas, para fazerem em casa, tipo, quero degustar aquela comida com muitas técnicas, muitas texturas, recomendo em restaurantes, que você vai ter ali, não vai ter a frustração de fazer, de não conseguir produzir uma receita alta, muito complexa. Então, aqui, a proposta é essa. É fazer uma brincadeira que qualquer pessoa consiga cozinhar. Desmistificar a cozinha. Muito. Essa é a proposta. O que você botou aí na Gene? Ah, perdão, Pedro. Muito obrigado. Botei farinha de trigo. Tá. Porque, nesse processo de cozimento, vai dar um sabor e ajudar no molho empanar ela levemente com farinha de trigo. Então, a gente vai temperar com sal, pimenta, carne, vai jogar na farinha de trigo, vai bater, vai tirar e vai reservar para cortar depois a cebola e o cogumelo. Legal. Ou seja, vai rolar um refogado. Isso, isso mesmo. Eu vou entrar com a manteiga, vou derreter a manteiga, vou refogar a carne, entro com o cogumelo, entro com a cebola e cogumelo, vou refogando, entro com as ervas secas. Aí, por que eu escolhi as ervas secas ao invés de ervas frescas? Porque, da mesma forma, como está falando em cozinha simples para todo o Brasil, nem todo mundo é privilegiado de estar em um grande centro como o Rio e São Paulo, que tem uma infinidade de ingredientes então, uma erva seca, além de você conseguir via malote, etc., você não pode pegar aquela sua erva fresca, desidratá-la, reservar e utilizar. Aí já é um processo também mais longo, mas eu entendo o teu ponto e eu concordo com você. Obrigado, Pedro. Porque todo mundo vai ter aquele saquinho de erva que pode comprar no mercado, independe de qual cidade que for. Sim, com certeza. Então, essa é a pegada porque, como a gente falou, tem que desmistificar. A gente consegue fazer uma comida de nível internacional com coisa simples. Bacana. Então, essa é a proposta da aula de hoje. E aí, Pedro? Muito tempo você parou, a Negra de Chim Civil pela primeira vez, né? Lá no Softel. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, né? Acho que a gente se reencontrou a última vez em 2019 no Rio Gastronomia mesmo. Foi o Rio Gastronomia, que é o local de encontrar as pessoas para falar, para comer e para viver gastronomia no Brasil, né? Eu lembro até hoje, você no Softel chegando, assustadão, eu, molecão, e ele chegando de estagiário, eu já estava, acho que há um ano lá no Softel. Então, que isso é uma coisa bacana na gastronomia. Ela é muito democrática. Aqui eu estou batendo aqui os filhazinhos para tirar o excesso de farinha. Porque, por exemplo, o Pedro, um rapaz jovem, promissor e talentoso. Não mais tão jovem, né? Não, era aquela época que ele estava muito jovem. Aquela hora tinha 20 anos. É, então, e eu já passando dos 30. Então, depois de passar por engenharia e tal, me descobri em gastronomia e acabei tendo a oportunidade de estagiar lá com o Mestre Roland, um dos grandes nomes da gastronomia internacional. Grande escola. Grande escola. Agora, falando em escola, você é formado pelo SENAC, né? Também. Eu fiz alguns cursos no SENAC, tanto na área de cozinha, formação básica, quanto na parte de somente de cerveja. Então, isso acabou até me despertando interesse por trabalhar mais com cozinha e cerveja. Legal. Então, é por isso que hoje é a carne na cerveja. Isso, isso mesmo. Então, você uniu as suas formações todas. Sim, para trazer uma comida simples, fácil, acessível e com uma personalidade, com um toque um pouco de mim. E outro detalhe também sobre essa proposta, que é mais fácil, é, com um boom de cerveja que aconteceu, você consegue achar essas cervejas em qualquer lugar do país. Por exemplo, temos a, uma Estela, que é uma cerveja maravilhosa, refrescante, e temos uma cerveja Stout, uma Sweet Stout, que a gente vai usar hoje no nosso preparo. Explica para a galera de casa, o que é uma Stout? Então, Stout é um estilo de cerveja. Então, cerveja, ela tem um grande grupo, que são as famílias, baseadas no tipo de fermentação, que tem as Ale, que são as cervejas de alta fermentação, que as leveduras acabam ficando mais na parte de cima do tanque, e as de baixa fermentação, que são as Lagers. E tem as Híbridas e as Lames, que são as espontâneas. Então, mas os dois grandes grupos principais são a Lager e as Ale. Então, a Stout é uma cerveja Ale, estilo da família Ale, do estilo Stout, que é um estilo que é uma derivação da Porter, que se caracteriza pelo quê? Principalmente pelo malte mais torrado, o malte mais estorrado. uma Guinness, um caracu... Isso. Então, a caracu, ela é prima da irlandesa, porque a irlandesa ela é seca, e a caracu, ela é uma suíça Stout, então ela tem um pouco mais de doçura. Coisa que eu tento trazer aqui na minha receita. Por quê? Porque, um detalhe para quando for cozinhar com cerveja, não utilizar cervejas muito amargas. Apesar de eu gostar muito de beber cervejas amargas, no momento que você for trabalhar com fogo, o que vai acontecer? vai se comprar o álcool, mas o amargor, ele vai continuar. Então, você pode fazer uma... começar uma cerveja maravilhosa, só que o resultado não vai ficar tão bom, por quê? Porque ela vai ficar amarga. Vai acentuar o amargor, né? Isso, isso não é a ideia. Porque, por exemplo, no processo de redução que a gente vai falar, vai trabalhar, vai aplicar aqui, vai se perdendo água. Então, vai concentrando todos os outros... Nuances, né? Perfeito. Então, por isso, a gente vai fazer uma... esse detalhe com a cerveja de Stout, que vai ficar levemente amargo com o margor no final, mas com o caracete de meio doces. Legal. E a gente vai fazer um processo de caramelização com essa cerveja? Vai rolar um... A gente vai caramelizar a carne na manteiga, levemente, e vou entrar com a cebola e com o cogumelo. Mas não vai ser uma coisa muito pesada, por quê? Como a cerveja é escura e doce com residual de açúcar, ela vai fazer esse papel de caramelizar. até uma sugestão que eu vou dar para que, no caso, a minha receita aqui, acabei escolhendo, optei por utilizar champignon. Só que ele falou, Alessandro, mas você falou que a ideia é democratizar a receita. Então, você pode fazer essa receita com dois detalhes. Um, você pode substituir, por exemplo, com uma cenoura caramelizada no final, vai ficar maravilhosa, ou com um bacon também, no lugar do champignon. Pode ser bacon? Pode ser bacon. Aí, mas por que eu acabei não utilizando o bacon na minha receita? Porque o bacon, ele é meio que um, ele tem um estereótipo de cerveja, do cervejeiro. O cervejeiro gosta de bacon, de gordura e cerveja. Então, seria meio que um clichê, ah, mais do mesmo. Mas, tipo, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir encontrar champignon fresco. E eu não recomendo, apesar do seu valor, o champignon conserva. Então, eu vou utilizar, então, hoje aqui na minha receita, um champignon fresco, mas na impossibilidade, um bacon, que seria muito bem-vindo. A cenoura também daria um dulçor também, E potencializaria também a questão da, acho que junto com a cerveja, do doce, do, do, daquele paladar agradável, né? Isso, isso mesmo, perfeito. Não é uma má ideia, a cenourinha. Não, não é. Mas o bacon tem aí, tem uma outra situação. Por quê? A gente vai fazer uma harmonização, a proposta desse prato é as pessoas brincarem com os sentidos depois e dar os primeiros passos. Então, se a gente atua com a cerveja na panela, uma sugestão seria uma boa harmonização. Então, um dos problemas do bacon é o toque é o toque de defumação. Que se eu for brincar com uma harmonização, o que vai acontecer? Se o bacon for muito defumado, aí já vai pedir uma cerveja um pouco com essa característica, que é uma house beer que tem mouse defumado no processo. E o que dificultaria um pouco encontrar esse casamento mais bacana com um produto defumado. então, é importante o que? Ter atenção com o bacon. Então, bacon super defumado, aquele hambúrguer é maravilhoso, lindo, porém, se eu for fazer, trabalhar com uma receita que tenha uma ideia de harmonização por semelhança, pelo mesmo tipo de cerveja, o bacon defumado pode roubar isso. Então, é muito importante uma coisa que as pessoas acabam não fazendo, é um detalhe bobo, mas é provar os ingredientes. Porque, por exemplo, bacon é tudo igual? Não. Não. Então, um bacon mais defumado, por exemplo, ele vai prejudicar uma receita específica com a proposta de harmonização, porque chega assim de como ele é. Essa comida que harmoniza com a cerveja e tal, não, harmoniza e tal, o que leva? É um bacon e tal. Aí vai o produtor com uma proposta bem mais para dar personalidade para o produto dele de um bacon mais defumado, você vai acabar perdendo a turmonização. Então, o segundo ingrediente que vai entrar vai ser o champignon, que pode ser picado, pode ser laminado, porque a ideia é passar o umami desse bacon para a receita. Quer explicar o que é um umami para o pessoal aqui de casa? Ah, perfeito, Pedro. O que acontece? a gente tem, na verdade, tinha, tínhamos quatro sabores básicos, quatro gostos básicos, salgado, doce, ácido e amargo. Só que, no início do século passado, no século passado de pastelão, inclusive, o japonês acabou conseguindo comprovar para a sociedade científica que existia um quinto gosto. Então, aí o umami é esse quinto gosto com a pegada mais terrosa. Aí, pô, mas se a ideia simplificar, vamos falar uma coisa mais simples, então? Carne, alguém que já comeu carne crua? Alguém que já comeu tomate? Então, já comeu cogumelos? Então, esse é o que? Excluindo a parte salgada da preparação, ele in natura. Esse é o gosto do umami. Então, o cogumelo tem essa característica. Então, eu vou transportar, vou enriquecer a minha cerveja, meu caldo aqui no fundo com esse gosto de umami. É muito contrato em, ou sim, foi isolado e encontrado no tomate monossódico. Então, no tomate monossódico, vocês vão encontrar esse quinto gosto isolado. Aquele saquinho do miojo. É rico. Aqueles negócios, né? É cheio. É rico. Então, perfeito. Qual o próximo passo, meu rei? Conta pra mim. Agora, vou precisar sua ajuda, Pedro. Esse cooktop aqui é tranquilo? Cooktop é molezinha. Apertou o power, botou a potência. Qual é? Vai de 1 a 9? No momento 9, depois eu vou baixar. Demorou. Aqui é só botar aqui pra baixo. Se você quiser mais forte, turbo potência. Tá aqui no turbo potência. Show de bola, Pedro. Muito obrigado. De nada, meu rei. Então, a gente vai pegar um pouco de manteiga. Aquecer aqui a panela. A gente vai entrar com a carne, depois entra com a cebola e os cogumelos. Aí, depois que eu entrar aqui, o que é importante? A erva seca, ela tem um detalhe. Se você pegar ela e deixar pro final do processo, ela fica com um gosto de terra. Muito ruim. Então, o que você tem que fazer? Entrar logo, antes de entrar o líquido. Outro ponto, erva seca. Muitas vezes vem os galhinhos. Então, por isso, a gente vai acabar batendo essa erva seca pra poder colocar na panela sem ter o risco de ter galho no processo. Mas é maravilhoso. Vai dar um aroma depois com o líquido absurdo. O que você escolheu de erva seca, Alessandro? Um mix. Você vai com o mix de ervas finas, tomilho, alecrim. Tá. Assim, como é que você pede esses combos de ervas finas? Até pra facilitar o trabalho. Eu não fiz um processo de seleção. Você poderia selecionar tomilho ou alecrim. Você poderia se colocar salsa. Mas, eu acabei com o mix de ervas. O que é mais fácil é ter que ser mais justo com o espectador. Justo. Então, a gente brinca da mesma forma com ele. Então, vamos cozinhar, hein? Vamos cozinhar. Tu é bom de fala, eu quero ver tu cozinhando. Então, entra com a manteiga. Aí, acontece um receio que as pessoas têm com a manteiga. Ah, adorou a manteiga e tal. Como o processo, ele é uma carne, ele é de carne escura, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar manteiga mais no azete, mais queimadinho. Agora, vou baixar um pouquinho. Isso. Aí, eu vou fazer aqui, vou dar uma leve dourada na carne. Deixa eu só virar aqui. um pouquinho. Então, como eu falei, essa farinha de trigo na carne, além de dar um sabor maior, o que acontece? Ele vai auxiliar muito no processo de redução do molho. Espessado também, né? Isso. Aí, vai ficar aquele veludo bonito. cheirinho tá bom, vou até dar uma olhada para chegar perto que eu adoro esse cheiro. Aí, importante, o tipo de corte, ele é decisivo no processo de cozimento. então, o que acontece? Se eu só tiver tempo para fazer, muito tempo, ah, vou fazer uma coisa assim, bem, vou dar uma peça inteira para fazer esse processo. Mas, já vai entregar mais redondinho, já, com os escalopezinhos, e otimizar no timing da receita. Porque, tipo, uma coisa importante, eu poderia também ter marinado a carne. O que que é marinar? É você colocar a carne junto com o líquido, no caso, com uma marinada úmida, e com outros elementos aromáticos. Então, já que entrou a carne aqui, entro com a cebola. E é uma receita fácil, né, Alessandro? Sim, então, para democratizar, para facilitar muito as pessoas. E perder um pouco do... não sei se medo, não sei se receio, de cozinhar com cerveja. Então, essa é a pegada. Essa é a brincadeira. As pessoas, às vezes, não assimilam, né, a questão do... do álcool e do aroma que eles podem trazer e do sabor. Com certeza. Porque uma coisa que até está em voga no momento é o que... são os fermentados. Sim. Então, se eu tenho um produto já disponível no mercado, fermentado, com sua complexidade de aromas e sabores, por que eu não vou usar? É que a gente, através da cultura, a gente é muito atreado ao vinho, por sermos de mais origem portuguesa ou italiana. Mas, por exemplo, no centro-norte da Europa é muito comum o processo de cozinha com cerveja com cerveja em vez de vinho. porque não se conseguia uvas na Inglaterra, na Holanda, não é uma coisa muito fácil. No Brasil, a gente consegue, hoje em dia, malte, a gente consegue uvas, então a gente consegue hoje muita coisa. Então, perfeito. Uma coisa importante agora. Lembra que eu falei das ervas secas? É esse o momento das ervas secas? Isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as ervas secas, vou verificar se tem algum galho, não tem, estão lindas aqui. Então, agora dou uma leve batidinha. É, tu já deu a primeira aí, né? Já deu a, tu já adiantou a história lá atrás. Não, não, não. tão lindas. Quem, a, a Bely que comprou aqui ficou muito feliz na escolha das ervas. Então, mas é um problema ter o galho para entrar aqui as ervas? Não. Só que, no momento que você for degustar, vai ter aquele problema do, de encontrar um galho, que não é bacana. Beleza. Então, aí dá aquela agarradinha no fundo. Até por causa da, da farinha. Então, agora chegou a hora da, 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 da deglaçagem. Sim, a deglaçagem. Mas com a principal, com a, a principal coadjuvante, que é a cerveja. Uma cerveja sweet stout, uma cerveja preta, que é levemente adocicada. Entra um pouquinho, raspa o fundinho, que é um processo de deglaçagem. vou pegar os açúcares e os sabores da carne. Ok. E agora, sendo que já fiz o processo, completo com o resto de cerveja. Importante, dois pontos. Primeiro, essa espuma é a carbonatação da cerveja. É o que, Alessandro? A carbonatação, o gás carbônico. Ah, tá. Explica pra galera em casa, porque tu vai falar numa letra dessa aí e ninguém vai entender nada. Nem eu entendi agora. Perfeito. Então, é normal, vai expandir, vai sair. E nesse primeiro momento, não é bom tampar a panela, pra deixar esse gás carbônico sair. E depois, quando ele ficar um líquido que a gente chama tranquilo, ou seja, sem borbulhas, a gente vem e tampa. Então, agora a gente tem que a gente introduz isso aqui e tudo. Deixa eu baixar um pouquinho. Beleza. Vou entrar com a passata, que eu optei pela passata por ser um passata já pronto. É que, um purê de tomate, sim, pura e simplesmente, mas um purê, normalmente, de tomate italiano, são tomates mais doces. Então, se você tem acesso a um tomate italiano doce, fácil de acesso, faz o purê com tomate assim. Não tem, é difícil? Pega a passata. Não encontra? faz com uma polpa de tomate tranquilo. O importante é ter essa pegada do tomate levemente. Você vê que ele é muito pouco a quantidade nesse processo. Aí, entra agora com a mostarda, mostarda de jom. Hoje, também, é um item que é bem fácil de encontrar. Tem até indústrias brasileiras que produzem, mostarda tipo de jom. Aqui, é uma de jom clássica. Só que, não tendo acesso, é uma boa opção. Pode usar uma mostarda amarela? Pode, até pode, só que já vai dar mais acidez para o prato. Recomendo procurar mostarda tipo de jom nacional. Tem um fabricante que, acho que, em todas as vezes, acaba encontrando. Acho que é interessante. mas, nos grandes centros, uma francesa faz toda a diferença. Adoro. Mas, pode, talvez, Pedro, eu trocaria com uma adição, talvez, de mascavo no processo, uma mostarda escura. Legal. Mas, talvez, vai bater melhor com a proposta do prato, com o prato mais do norte do norte da Europa. Então, beleza. show de bola. Então, agora, o buquê garni. O que é o buquê garni? É a junção de ervas aromáticas. Deixa eu pegar uma pequena aqui, para ser mais fácil. Folhas de aliporó, ou seja, a parte mais nobre a gente reserva para outras receitas. Um talinho de aipo, que eu acabo nem usando o aipo no buquê, quando eu uso um rituar com o aipo. Como aqui, eu não utilizei o aipo no processo, eu vou usar o talo de aipo. Tomilho, folhas de louro e, na mesma coisa, a salsa. A salsa, por exemplo, eu não quero as folhas aqui para o meu buquê. O buquê é o quê? Só os talos. E as folhas é reserva. Por quê? Porque tem muito mais sabor, muito mais aroma e as folhas são mais novas e delicadas para fazer uma finalização. Legal. Agora, o que vai acompanhar esse prato aí, Lassandro? Então, eu vou acompanhar, vai ser um purê de batatas com provolone. Tá. Que também é a mesma questão do bacon. Vou fazer um purê de provolone. Ponto de atenção, o defumado do provolone. Porque se for muito defumado, ele vai roubar o destaque do prato e vai complicar numa proposta de harmonização. Ou seja, então, dependendo da quantidade da defumação, da força da defumação do provolone, a gente vai diminuir ou aumentar a quantidade dentro do prato. Positivo. Um acabamentozinho aqui. O mestre Lohan gosta. Então, beleza. Agora, eu posso... A gente consegue uma tampinha, Pedro? Claro. Vou buscar pra você. Beleza. Então, a carne agora não salguei, só salguei aquele iniciozinho. E como tem um processo de redução, eu vou provar depois se precisa corrigir esse sal. Então, o primeiro passo, eu vou pegar a batata já tá deslizada. Vou descascá-la. E, Sandro, você vai querer usar essas ervinhas de finalização? Sim, essas bruxas, essas ervas, com certeza. Isso aqui eu comprei especialmente pra você, hein? Obrigado, estão lindas. Tá muito variado. Acho que vai dar um colorido bom. Com certeza. Então, obrigado, Pedro. A batata, ela é um legume que tem uma particularidade em relação aos outros. Por quê? Batata e cenoura não faz muita diferença partir da água fria ou da água quente. Coisa que, se eu for trabalhar com hortaliças ricas em clorofila, nunca eu posso partir da água fria, porque ela vai soltar toda a pigmentação dela, todo o sabor e ela vai ficar sem nada. Então, no caso da batata, eu posso agora, pra agilizar o processo, encher aqui. Beleza. Eu posso já deixar na água quente. Tá certo. Conseguiu? Entrou em modo P. É, então aperta o P de novo, que aí você, P é potência máxima. Ah, tu tá, então tá, beleza. Tu tá apresentando, eu quero, eu preciso. Então, beleza, então eu vou colocar aqui já a água, já, ó, aqui, ó. Show. Aqui. Outra água. Isso, como é pouquinho, só pra denunciação, então isso aqui já é suficiente. Eu não sei, vocês conseguem uma tampa? Por quê? É, a água, é, vai demorar muito mais tempo pra ela ferver, desde tampada, que tampada. Então, botou a água pra chantar, você tampa ela, rapidinho vai pegar pontos de ebulição, o descasco, pontos de descasco com a batata, que não pode ficar muito tempo fora da água, senão ela vai começar a ter essa enzimática e vai ficar escura. Aquilo que é, que fica escura, é por causa da reação de enzima. Então, descasco a tua batatinha, vou cortar rapidinho, coloco na água e vai cozinhar. Então, como eu tinha falado sobre o próprio bacon e defumação, um provolone, extremo, tinha um provolone que um amigo meu trazia de Minas, que era muito defumado, era uma coisa assim, de louco, botar num hambúrguer e tal. Só qual o problema disso? Ele, numa receita como a minha hoje, eu teria que, caso fosse fazer uma harmonização, eu teria que utilizar uma hausse bier que possui malte estorrado. Então, e a ideia de uma aquacistar, então vamos harmonizar com uma cerveja mais fina, encontrada no supermercate. Então, porque na harmonização existem algumas situações, alguns pontos, como harmonizá-las por semelhança, ou seja, então quando tem ingredientes, sabores que se comunicam, então a soma desses vão levar a junção com a comida e bebida. Existe a harmonização por forte, isso foi em relação à harmonização da cerveja, que eu preciso de um ingrediente que derrube, que quebre um outro ponto, tipo alta carbonatação e para quebrar gordura, e tem de contraste, onde ingredientes diferentes vão acabar as diferenças fazendo o processo de harmonização. Então, cortei aqui a minha batata e vou levar a minha batata para a panela já com a água fervente. Não vou salgar porque eu vou utilizar o provolone, o provolone no meu purê ele já tem um teor de sal, então vou deixar as minhas batatas cozinhando e depois quando entrar com a manteiga e entrar com o queijo eu vou fazer o ajuste de sal na hora. A carne ela está aqui apurando, cozinhando, então o provolone que vai para o purê eu vou descartar a maldade a casca para para transformar um purê um pouco mais limpo porque a casca pode ser um purê mais rústico? só que vamos deixar um pouco esse purê um pouco mais delicado. Diminui um pouco o fogo. Obrigado, Pedro. Nada, irmão. Então, a gente vai retirar a casca. isso aqui que a gente vai acabar ralando para fazer o purê. Aí vai, segue. Então, o purê é super fácil, super tranquilo. Eu vou processar essa batata agora vou mexer agitando ele com muita força ele com muita velocidade ele já está quente porque uma coisa de purê é uns elementos pelo menos já estão quentes se não o leite a batata ou vice-versa se não o purê não flui. Obrigado, Pedro. E aí, a receita, essa receita está fácil? Rapaz, eu acho que para a gente está moleza. Pé nas costas mas eu quero saber se a galera lá de casa vai conseguir reproduzir e marcar o Rio Gastronomia e o Será que é RJ? Perfeito, Pedro. Marco Alessandro também. Ó, estou com fome, hein? Vamos embora. Vamos embora. Agora só estou aqui para achar um detalhe da batata que vai chegar no tempo da carne porque a carne está fininha então ela vai ser mais rápida de cozinhar. perfeito? A batata está pronta eu vou agora escorrer e fazer o purê. Passar o purê. Beleza. Isso aqui vai por enquanto. O bom é o velho passadorzinho que todo mundo deve ter em casa. Existem uns bem mais modernos, mas esse aqui é o campeão toda dona de casa com certeza com certeza deve ter. Vou pegar aqui e aqui a batata. Como eu quero fazer um purê bem mais rústico eu não quero fazer uma coisa assim tão refinada como a musselhinha eu não vou passar por feineiro só vou passar aqui uma vez no processo para o processador de purê perfeito. Quando isso a carne está apurando ali abaixando ainda mais o molho perfeito. Vou escorrer mais um pouquinho aqui ótimo. A batata recomendo sempre pela batata inglesa por ela ter a maior unidade fazer um preparo com a batata mais resistente mais firme a gente existe a batata castelix quero fazer uma coisa diferente pode utilizar a batata baroa ou mandioquinha que tem vários nomes mas também pode fazer um purê bem interessante purê de cenoura eu acabei botando batata por ser um alimento um pouco mais neutro que vai poder agregar bem ao meu purê com o provolone para ficar mantendo tiro beleza vou entrar com o leite e a manteiga leite a manteiga e a batata 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 agora para o calor vou entrar com o provolone pode botar bastante tá beleza é muito bom porque a queijo é uma coisa que é uma paixão é muito bom queijo 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 adoro mas precisamos ser mais responsáveis com o consumo então é importante escolher bem os produtores de carne de laticínios então como eu optei por não colocar sal na batata eu vou provar não prova tu e prova eu então trouxe o provolone mas eu gosto de colher então só trouxe uma colherzinha a mais mais duas tudo bem mais duas e agora vou continuar com o processo então como o provolone tem o próprio sal eu não vou botar sal agora eu vou atualizar com esse provolone vamos provar de novo vamos provar de novo a ver se está bom a parte importante da história eu acho que é provar onde você servir não é um aligô que é um purê com queijo mas ele já dá assim está quase que isso garoto que cremosidade é essa deixa eu ver assim agora vai entrar o sal o provolone está bem presente sim e a gente também não é tão defumado não, está no fumado bom, vai equilíbrio então aí nesse inverno é um ótimo casamento uma boa proposta um prédio como esse no clima mais frio ele vai trazer esse sabor mais de inverno uma carne mais cozida vai provar de novo ah, então eu provo de novo também aí ficou no ponto perfeito então beleza então vamos bonzão obrigado vamos montar? vamos montar é que eu estou curioso eu estou com fome aí eu vou pegar aqui os cortes que simplicidade hein meu amigo que delícia eu gosto muito de cozinhas mais simples então aí como os fogomielos eles quase desapareceram porque a ideia era fazer uma comida com sabor eles reduziram muito o tamanho deles ainda mais que eles são super delicados super delicados mas voltando olha, Sando não vou fazer da receita porque não achei cogumelo cenoura usa cenoura usa um bacon seja feliz seja feliz não existe certo ou errado não existe certo ou errado porque a ideia é o que? é brindar a cerveja como alimento de cozinha então tá lindo obrigado Pedro de nada muito lindas não, sou o maior interessado que o seu prato fique lindo e saboroso porque afinal quem vai comer né aí eu valeu Pedro é ótimo ter o Pedro como alfitrião e deixa a gente muito 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 à vontade eu quero que vocês comam cozinhem bem e o o resultado fica gostoso né então foi? foi ah garoto então agora é aquela hora tão esperada uma dica olha Sandro não tem esses brotos que o Pedro trouxe que eu faço uma saladinha de alface básica uma salsinha então não deixem de fazer tem um elemento verde ali pra dar um um frescor que é um elemento o prato é um prato muito terroso então esse frescor de uma erva fresca vai te dar essa pegada bem diferente tá bom gente? é justíssimo bom Alessandro Trindade Senac RJ obrigado meu irmão muito obrigado Pedro prazer prazerzaço ter você aqui adorei te reencontrar também e vocês curtiram a receita do Alessandro galera compartilha vem com a gente faz em casa Marco Alessandro Marco e Gastronomia e vai ser feliz beijo até a próxima obrigado irmão valeu Pedrão tamo junto